Música Inscrições abertas para o curso de contratos de crédito rural dia 10 de novembro. Informações www.iuma.edu.br Conscientizar e motivar todos os atores envolvidos, produtores, gestores públicos e consumidores sobre a qualidade do alimento orgânico e debater o consumo consciente foi a proposta do seminário, valorizando a biodiversidade local que foi realizado no Escritório Central em Porto Alegre, aqui na Emater, durante a Semana da Alimentação. Em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, foi realizado no Auditório da Emater em Porto Alegre o seminário valorizando a biodiversidade local. O evento contou com a participação de especialistas para a discussão da evolução alimentar sobre a qualidade do alimento orgânico e seu modo de produção diferenciando do alimento produzido convencionalmente. Entende-se essa biodiversidade local, aqueles produtos que nós temos ao nosso entorno e que muitas vezes conhecidos pela maior parte da população ou pouco valorizados. Então, assuntos como o butiá, que é uma planta bem conhecida dos gaúchos e suas múltiplas utilizações, porque às vezes a gente pensa no butiá e logo se lembra da bebida, o licor de butiá feito com cachaça, mas o butiá tem uma série de outros usos, como polpa para sorvetes, para doces, para a elaboração também de pratos salgados, que pouca gente sabe a possibilidade de uso nessa perspectiva. E as tais PANCs também, plantas alimentícias não convencionais, que hoje é um termo que a gente tem utilizado para trazer para o público o conhecimento muitas vezes esquecido de determinadas plantas, que era do conhecimento dos nossos antepassados, que aos poucos foram sendo perdidos. E aí também, nesse evento, a gente tem uma oficina que vai trazer o dente de leão, que é uma planta bem comum, as pessoas estão acostumadas de ver no campo, mas que também, a partir do seu abandono, enquanto planta alimentícia, foi sendo deixada de lado. E a intenção é, resgatando essas velhas e antigas receitas, colocar essas plantas novamente em evidência, inclusive possibilitando não só o uso por parte da população, a partir, vamos dizer, da colheta, do consumo direto, mas também abrindo a possibilidade de elas vir a se tornar plantas de interesse comercial. Bom, na minha palestra eu tentei abordar um pouquinho do que mudou, se a gente pegar a década de 1960 para os dias de hoje, em relação à produção dos alimentos, como os alimentos eram produzidos, com que tecnologias e com qual diversidade, depois passando para as questões do processamento, que era muito mais manual, artesanal, e hoje é muito mais mecanizado, automatizado, e também, pensando no ponto de vista da comercialização, há décadas atrás a comercialização era feita em armazéns, então, tendo muito mais alimentos locais, e hoje a comercialização dos alimentos é basicamente feita em supermercados de larga superfície, que cria necessidades que às vezes os consumidores nem tinham, porque tem uma diversidade enorme de alimentos, de muitas embalagens, que gera, talvez, desejos de consumo que não estavam colocados anteriormente em relação à alimentação. E como consequência disso, a gente vai ter não só uma geração enorme de resíduos, que a gente não sabe, enquanto sociedade, muito bem como lidar, mas, do ponto de vista do que eu quis trazer da alimentação, acho que a principal consequência é a saúde das pessoas. Então, se ainda a gente tem uma população de 3,4 milhões de brasileiros com pouco acesso à alimentação, com uma alimentação precária, por outro lado, é crescente e assustador, um número, mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade, e para além do problema do sobrepeso ou obesidade, isso é um indicativo de que as pessoas estão com problemas como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, e isso desde a infância e da adolescência. Então, é um pouco também convidar, a minha palestra teve também esse enfoque, de convidar as pessoas para refletir sobre o que é a alimentação hoje em dia e quais as consequências das nossas escolhas alimentares. Após as palestras, o público pôde participar da demonstração de receitas. O seminário integrou a programação da Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul. Durante a Semana da Alimentação, a Emater realizou uma oficina sobre como fazer o radite cote. Uma receita tradicional entre os imigrantes de origem italiana, feita com o dente de leão, uma planta não convencional, rica em fibra e ferro, que pode ser utilizada em substituição a couve e outras folhas verdes. Confira! Anote os ingredientes para fazer o radite cote. Um molho de radite, dente de leão, meia cebola, dois dentes de alho, uma colher de sopa de óleo e sal a gosto. Então, o primeiro passo é lavar bem a folha, claro, e a gente leva para cozinhar em panela com água, tá? E cozinhar mesmo, não é refogar ou escaldar. Tem que cozinhar em torno de 10 minutos ou quando vocês perceberem que a folha fica mais escura, tá? Eu vou passar para vocês verem. Eu deixei a água do cozimento que eu fiz hoje de manhã para degustação de depois. Ela larga bastante cor, tá? Ela não vai ficar verdinha assim, ela vai ficar num tom mais escuro, um verde mais escuro. E ela tem, ela é bastante forte essa folha, né? Então, por isso, cozinhar. E nessa água, claro que acaba sempre quando a gente cozinha perdendo um pouco do valor nutritivo. Mas, essa fortidão também tem que ser tirada, né? Porque senão ela não fica com sabor palatável. Então, a gente tira, escorre bem, tá? E aí, quando tira da água quente, podem até dar o choque térmico com água fria, que daí lava bem essa parte amarga. E a gente escorre bem, tá? Até se não conseguir com a, ó, com a peneira, né? Podem até com a própria mão, né? Para tirar bem esse líquido, que é o que deixa o amargo. E aí, ela escorrida assim, por exemplo, vocês, ah, tem bastante quantidade disponível, né? De dente de leão. Ah, querem fazer para congelar. Aí, é nesta etapa que vocês levam para congelar. Colocam, escorrem bem, colocam em saco, em saquinho, né? Bem acondicionado ou em pote bem higienizado. E leva para o congelador. Ou freezer, né? E aí, quando vocês quiserem preparar, é só descongelar e picar, né? Por que não picar antes de congelar? Porque daí é menos possibilidade de perder mais nutrientes, né? Então, a gente deixa ela bem picadinha. Eu vou descartar aqui, ah, o líquido. Ali na receita diz cebola e alho, tá? Que é para o tempero. Mas aí vai de acordo com o paladar de vocês. Claro que também não vão misturar muito os temperos, porque também vai perder a característica do próprio radite, né? Então, a gente coloca cebola ali, diz meia cebola pequena para um maço de... Porque ele reduz bastante no cozimento, né? Aí vocês vão colocar a cebola, o óleo, aqui eu vou pôr bem pouquinho, né? Pela quantidade. Pode ser manteiga, pode ser banha, né? Aí a gordura da preferência. Aí leva para a panela, deixa douradinha a cebola e depois o radite picado e continua refogando, né? Preferência em fogo mais baixinho. Até que você fique bem sequinho. Dá uns cinco minutinhos, dependendo da quantidade, tá? Na hora de refogar, vocês colocam o sal. Aqui eu estou usando sal temperado, que também é obra de papai e mamãe, que fazem em casa, né? Mas vocês podem estar fazendo o sal em casa de vocês com vários temperos que vocês gostam. Picam, misturam o sal e podem acondicionar em potes, né? Que também já vai ajudar a dar o sabor nessa receita, né? E aí colocam o sal na hora que estiver refogando. Aí é a gosto, tá? Claro que é bom não colocar tanto sal, né? Até pela questão da saúde e também para sentir mais o sabor do radite picote. É uma receita bastante simples e ela pode ser utilizada tanto para consumir com polenta, né? Numa refeição e carne. Assim como fazem a couve refogada, também pode ser feito, né? Em recheios de quiche. E ela pode ser usada em recheios de tortas, né? E servir como acompanhamento também. Pois é, esta é uma receita que combina muito bem com carne suína e com polenta é uma combinação perfeita. É isso aí. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs Você também pode assistir o programa Rio Grande Rural através do endereço tv.emater.che.br Vamos às cartas e e-mails recebidos por nossa produção Juscelia Costa de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia nos escreveu dizendo que assiste todos os programas e podem ter certeza que a audiência do programa é bem grande aqui na Bahia, diz ela que é gaúcha e mora no Nordeste há 30 anos ela gostaria de abrir um comércio para vender bolachas, biscoitos doces caseiros para isso pede ajuda com receitas Olha que legal Juscelia pode deixar que a gente vai te enviar as receitas e desde já te desejamos sucesso no teu negócio um abraço especial para você e para todos aí que nos assistem e como a Juscelia falou Marco nossa audiência é grande na Bahia aqui tem mais uma carta que vem de lá essa vem da cidade de Itaberaba Juvilene Vicente Duda nos escreve dizendo que está muito feliz por ter descoberto o nosso programa que só faz bem ao povo da roça como ela diz e ela nos pede receitas de cocada pastel, esfirra e banana real obrigada Juvilene pelo carinho também estamos felizes por você ter nos encontrado um abraço para você a próxima carta vem de Santo Antônio das Missões aqui do Rio Grande do Sul e quem escreve é Brasília Aparecida Souza Guerreiro ela diz que todo final de semana acorda cedo para assistir o programa e que gostaria de receber receitas de bolacha caseira e sabão caseiro obrigado pelo carinho dona Cida um abraço para você e se você também tem alguma pergunta sugestão ou quer mandar um recado para a gente anote aí o endereço o endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150 053 e o e-mail é rgrural arroba emater ponto t ponto br Amigos amigas está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia e até o próximo programa tchau pessoal tchau Música 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 Pequeno agricultor, tu és o grande plantador da nova moça